Ele vai entrar ao vivo aqui, ele vai falar sobre treinamento para pequenos empreendedores no Paraná. Pierre, bom dia ainda, né? Acredito que sim, é mesmo. Bom dia. Ainda bom dia, Tony. Muito bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Voz do Litoral dessa quinta-feira. Dia de TBT, mas a notícia que eu vou trazer agora, ela é inédita e muito importante para a economia do estado do Paraná, em especial para os pequenos produtores do litoral paranaense. Aquelas pessoas que produzem, por exemplo, balas de bananas, artesanato, tem também uma produção muito forte aqui no litoral do estado de bolachas, cachaças. Essas pessoas vão poder participar de um programa do Paraná Invest, uma parceria Paraná Invest com uma das maiores plataformas de vendas online do mundo, que é a Shopee, para vender então os seus produtos através da internet. Então, um programa que promete ajudar e muito o pequeno produtor do estado do Paraná, em especial do litoral paranaense. O programa tem então o objetivo de valorizar as qualidades econômicas de cada região do estado, inserindo então valor comercial à produção de pequenos empreendedores, sem deixar de lado os processos tradicionais e até históricos de como esses produtos são feitos. A iniciativa que promoverá então essa divulgação da parceria entre Paraná Invest e Shopee e também do comércio de produtos regionais do Paraná foi anunciado durante o primeiro encontro de parceiros da Mata Atlântica. O evento reuniu empresas e secretarias parceiras do programa, além de representantes dos municípios de Antonina, Morretes e Guaraqueçaba, regiões então atendidas pelo programa, que atua com produtos de banana, palmito, pupunha, entre outros produtos. E a novidade é que está podendo então a população pode participar, pode se inscrever, em breve estará disponível online também no ano que vem para poder negociar os seus produtos e é muito importante porque é um incentivo a mais para que os pequenos produtores tenham esse canal de vendas, tenham essa possibilidade então de negociar os seus produtos através de uma das plataformas mais conhecidas. Eu tenho certeza, Tony, que quem está assistindo em casa agora já comprou pela Shopee, já entrou no site da Shopee, você, Tony Lagos, já deve ter comprado alguns produtos na Shopee ou pelo menos já deve ter visto esses produtos e agora pequenos produtores do Paraná vão ter a possibilidade de vender os seus produtos nessa plataforma que é mundialmente conhecida. Sem dúvida, é importante mesmo e ajuda muito. Tudo que vier para favorecer, você falou meu nome aí que eu comprei, comprei mesmo e comprei recentemente e não me arrependi. Não, não comprei, não, o cabelo em pó é de outro negócio, é de outro plataforma, né? Aliás, dá uma olhada aqui, Ricardo, no meu cabelo antes de eu chamar o Pierre, fica aí, quero ver lá, quero ver lá. Fala, fala, Diana Túlio! É, Diana Túlio, fala aí, Diana Túlio, cadê? Como que isso aí não é cabelo, Diana Túlio? Você arrasou, hein? Cara, aqui não, aqui não. Seguinte, Pierre, a Diana, me desculpe, a Diana me desequilibrou aqui no programa, me tirou da linha de raciocínio, a gente estava falando aí, mas você esqueceu de um nome, vou te dar uma chance, um nome. O cara é um chupi, do pé aos cabe... Da cabeça aos pés. Ele está perto aqui, mais ou menos. Quem é? Alessandro Caxambu. Também. Tem o Caxambu, tem o Paulo Melo e tem o Rafa Paz. Acertou! Esses três adoram. Acertou. Nossa! O Paulo Melo, até a cueca que ele usa é da chupi. Tudo é da chupi. Eu nunca vi. E o outro também, lá dentro. O Biguá também é outro cliente. Ok, ok! Tá bom, meu querido? Mais alguma coisa para acrescentar? Ah, danado! Não, só elogiar o seu cabelo, Tony. Você não compra por essa plataforma de vendas online, mas você compra através da internet, chega e fica muito bem o seu cabelo. Ah, você acha que eu uso disso? Isso aqui é cabelo, cara. Isso aqui é cabelo, velho. Isso aqui é cabelo, que não é fake, nada é fake aqui. Nesse corpo. Olha, até perguntando, Tony, se você comprou seu cabelo na chupi, eu já vou explicar aqui que não, que você comprou em outra plataforma online aqui. Tem gente aqui curiosa para saber se você comprou seu cabelo na chupi. E, inclusive, Tony, eu não sei se você sabe, a Thaís Laureano, ela não fazia ideia que você tinha esse cabelo em pó. Ela está impressionada até agora. Como é que foi o trabalho que hoje a Yasmin me ajudou, né? A nascimento original. Tá bom, meu querido? Até daqui a pouquinho.